Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal, eu sou a Alivia Teodoro, esse aqui é o canal do blog Na Veia da Negra e hoje é dia de vídeo sobre racismo contra pessoas brancas. Esse mês vai ter VEDA, vídeo todos os dias de agosto. Eu tenho tempo? Não tenho, as aulas estão voltando, mas é isso aí gente, com planejamento a gente consegue e eu gosto muito de trazer conteúdo pra cá. O VEDA é uma desculpa por eu vir falar com vocês de assuntos variados todos os dias, então compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos, marque o pessoal pra poder ver porque hoje o assunto é massa e é isso. Volta amanhã que amanhã tem mais vídeo. Sejam muito bem-vindos e se você não é inscrito, se inscreva. Não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo que é pra ajudar na divulgação, tá bom? E é isso, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que parece ser tão complexo, mas na verdade não é. Vocês vão ver que é muito simples. Bom, o que eu tenho pra falar pra vocês é que racismo reverso não existe. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau! É, eu queria que fosse assim, que fosse fácil de explicar, mas infelizmente não é e as pessoas têm uma tendência a não entender. Acho que porque não querem, né? Ou porque finge que não entende, enfim. A definição de racismo no dicionário é basicamente, eu não tô com a definição aqui, né, inteira, mas é basicamente discriminar uma pessoa devido à sua raça. O que é discriminar essa pessoa, tá? Pode ser chamar a pessoa de macaco no estádio, pode ser chamar a pessoa de macaco na rua, pode ser aqueles outros xingamentos que eu não preciso ficar repetindo aqui, pode ser impedir uma pessoa de frequentar certos lugares pelo fato da pessoa ser de determinada raça e algumas pessoas usam essa definição do dicionário pra argumentar o seguinte não existe racismo só contra pessoas negras, qualquer pessoa pode sofrer racismo. Queridos, assim como vocês, nós também, pessoas negras, sabemos ler o dicionário, né? E nós sabemos o que tá escrito lá, assim como você sabe. A questão é, nós vivemos de um país onde o racismo é pigmentocrático. Vocês sabem o que é isso? Essa palavrinha, eu acredito que inventada recentemente, quer dizer que quanto mais pigmento você tem na sua pele, maior o racismo que você sofre. E se você não tiver nenhum pigmento, você não sofre nenhum racismo, você entendeu? É basicamente isso, o que a gente quer dizer. Nós vivemos num país onde pessoas brancas não são impedidas de circular somente por serem brancas. Nós vivemos num país onde pessoas brancas não são rotuladas somente por serem brancas. E alto lá. Palmito não vale, branco azedo não vale, leite azedo não vale. Os apelidos que, porventura, alguém pode ter colocado em você em algum momento da vida não fazem com que a polícia te mate. Não fazem com que o Estado seja planejado pra fazer você se ferrar. Não fazem com que as coisas aconteçam só porque alguém te chamou de palminha. A gente tem que entender que a gente não pode se apegar a pura e simplesmente o que tá escrito no dicionário. Pra quem conhece um pouco da história, a gente sabe muito bem que o que está registrado e o que era praticado são coisas totalmente diferentes. Se você se dedicar à leitura, se debruçar sobre certos períodos, praticamente todos os períodos da história, você vai entender que quem registra a história é quem tem poder. Poder social, poder racial. E quem registra a história, registra como está vendo. Se o oprimido não registra a história, o dicionário não é feito por nós. O que eu quero que vocês entendam é, por mais que esteja escrito isso ou aquilo no dicionário, nós não podemos fazer com que o racismo seja uma questão discutida nesse viés simplório, nessa linha, ou é ou não é, com base no que está no Aurélio. No Brasil, nós temos uma série de variáveis entre o ser e não ser, entre sofrer e não sofrer racismo. Essa série de variáveis, uma delas é, se você não é negro, neste país, você não sofre racismo estrutural. Se uma ou outra pessoa te chamou de branquela azeira em algum momento da sua vida, eu sinto muito. Mas não é regra. Nós, pessoas negras, a gente não tem força estrutural para poder oprimir uma pessoa só chamando ela de branquelo. Entendeu? Por mais que a gente brinque algumas vezes com essa história de racismo reverso, porque é realmente muito absurdo, a gente sabe que racismo é uma coisa só. Só que nós estamos num país em que somente pessoas negras são atacadas por serem negras. Ficou escuro? Eu espero que tenha ficado escuro, eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto muito fácil de entender, né, gente? Porque... Ninguém nunca te seguiu no shopping porque você é branco, né, querido? Vamos lá, ó. Senso do ridículo. Se vocês gostaram, like no vídeo. Se vocês não gostaram, deslike no vídeo. Aí é uma escolha de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais vídeo, tá? Os horários são variados, né? Os horários do vídeo são variados. Então, se inscreve no canal que é para receber o alerta de quando sair vídeo novo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri